O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olha o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de duas semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo. Muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas. E dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Fique em casa.